E aí Mec up salt aqui é o silso e sejam bem-vindos a mais um vídeo pois é desta vez NBA 2k16 no canal do silso vamos embora é o terceiro episódio desta série Obrigado a todos pelo excelente feedback amigos vamos continuar o nosso modo Carreira free of free o terceiro jogo da nossa escola vai eu já pelo vosso feedback e pelo que já percebi assim mais ou menos nós somos jogamos no nosso tipo na escola tipo até o nono ano quando há aquelas interescolas e não sei o que isto é a escola normal lá isto é depois o próximo patamar é as universidades ou isto é o secundário depois vamos passar as universidades e depois sim chegamos a NBA Nesta fase primária desta situation aqui dragons vezes phanoms vamos ver o que é que dá amigos o silso conseguiu ganhar o primeiro e o segundo jogo vamos ver se conseguimos limpar também o terceiro acho que era importante para começarmos com o pé direito já temos aí umas equipas que nos estão propor e com um bom feedback amigos né vocês viram aqueles olheiros que vieram falar a minha casa pedirem para ir entrar na equipa deles temos já seis equipas vamos ver se aparecem mais no decorrer do vídeo de hoje não sei mas provavelmente hoje calhar faremos também a escolha vamos ver o que é que dá e aí a menhote está cheio é no campo deles é que nós anos chegávamos tipo ficamos muito mais pequenos que este vamos ver eu estou aqui agora eu sei que meu garoto é eu sei que meu garoto é eu quero que você seja o seu melhor comportamento isso é importante para o Freak vamos ver eu estou sério Cici meu querido eu sei o que é importante esse jogo é eu estou tentando fazer moves eu estou tentando fazer eu estou tentando fazer ele vai ele está fazendo isso ok? o que? o que? vamos ver 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 ok 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 estou sério ok não sei não sei não sei não sei parece que é um jogo muito importante e nós temos que o ganhar vamos ver se eles conseguem sacar uns uns triplos eu sei que ainda diz ali Nation o Seals depois irá mudar essa situação pôr lá o meu Seals uma pequena falha não sei que o Seals depois vai mudar essa situação então a A B está a carregar Que mantém assim uma posição defensiva Em relação ao meu adversário Bem Silvio Bom bloco, consegui fazer ali um reboundzinho Motherfakings, viram? Consegui fazer ali um salteio no triângulo Olha, ali a sério Vai perder aí a bola, seu malucão Seu malucão Se eles marcam essa situação, vai aí minutos Anda, 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 passa a bola quem sabe Isso, passa a bola quem sabe Tu és um fuso, és um fuso Daqueles que marca pontos, que é o importante Por agora dá para fazer isto, não é amigos? Mais para a frente vamos ter imensas dificuldades Com adversários mais fortes Mas vemos aqui claramente Bem Silvio, que rebound, oh meu Deus Um afundancinho Ah, cordeira Ah, e a seis pontos, é, esqueçam É, mete uma bola no silo e o resto é conversa O freak O freak Olha Nossa, se estás a marcar ganho Ai, estes velhotes vieram jogar a basquete Mas estão a jogar o quê? Então mete a bola fora Agora, Joseph Olha, olha lá, estou para dentro de um garrafão, Zé Desculpem, amigos, desculpem, é para dar oportunidade a eles também Vamos ganhar já seis, é, seis, é Se os mete dentro do garrafão e esquece completamente, Zé Ah está aí, falta de hábito A situação, amigos, se eles pedem imensa desculpa Mas parece-me que é Não há problema, estamos a ganhar seis, é, eles não conseguiam sequer A tentativa de sexto Estamos aqui o nosso treinador, já aqui Afinar aí as situações Vamos embora, amigos, para o segundo período Se vocês quiserem andar ainda hoje E agora estamos aqui a ver a equipa adversário Que ainda não conseguiram pontuar Vamos ver o que é que se segue Se um segundo período melhor para a equipa Mas provavelmente é a final, amigos Isto é um campo neutro, ao que me parece Não acham? Tive um jogo fora Tive um jogo em casa E o vencedor ou a equipa com mais vitórias Olha, fiz falta Me? Me? Estão malucos? A equipa com mais vitórias Que neste caso foi ele E provavelmente os finames Chegaram aqui à final Isto parece-me que é a final Statement Championship, me fico É tipo o final de inter-turmas O final de inter-escolas, amigos Estão a ver? Vocês tentam sempre Vocês perceberam, para aqueles que não percebem Ok? Ao mesmo tempo tento eu perceber também Ah, falha Isso é Eduardo Bem É só falares, Silvio, né? Olha Olha, Eduardo É só falares mais uma? Ah, vai lá Primeiro ponto para a equipa dos Fairnams Não é Piggins Ah, estás tudo dentro do teu garrafo Não esquece Olha, não é que o Limo tem uma bola no cesto? O Limo, maluco? Onde é que eu estou? Não sei onde é que eu estou Olha, olha Olha, olha Boquearam Olha, tão melhor do que isto para o chão A gente não vou comer Olha, olha Bem, 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 bem Bem, bem, bem julgado Que contra-ataque Por tal, estes canticos Cuidado com o triplo Olha, olha Ah, silvio Ah, my bad, amigos Quanto aos Phenomenes? Dez, três Vem, jogado, amigos Vai, jogado, jogado Mas só vai comer de pontos Estas visitas hoje Estou assim bem Estou aqui a marcar o número 2 também Olha, olha Bora, bora Silvio Estas trocas de câmera Eu tinha que correr para o outro lado Tinha que mudar a direção aqui no anológico É uma questão da hábito Precisa ter calma Segundo período já muito perto do fim Dez segundos, menos de dez segundos para o final No período de férias Vão tentar o lançamento ao sexto E não conseguem Doze, três Intervalos O jogo para o Silvio Está aqui com dez pontos Dois rebounds Um ano se deu Rolou uma vez a bola Dois blocos Está feitinho, não é? Vamos lá Já não estamos a soar Já recuperámos as energias Vamos embora para a segunda parte, amigos Ver se o Silvio consegue manter esta vantagem Já era positivo Desmarca-te, Silvio, desmarca-te Assim estás muito nervoso Assim estás muito nervoso Olha o triplo Ai, era quase Acendo-me no fundo Olha o bicho Está maluco O bicho Ah, este não é o Tô Que está a marcar Se o Tô está aqui Com a atenção Olha, olha Está um baixo para o sexto Ah, bolsinho Se eles vão dormir mais da beleza Como é que eu falhei isto Como é que eu falhei isto Como é que eu falhei isto Vamos dar hipótese a eles Sem necessidade Já se meteu no sítio sem caminho Ah, ainda não consegui marcar Come on Bora, bora ali Oh, meu Deus Muito bem trabalhado Vai buscar Que triplo Eu dizia que este triplo acabou com o jogo Vamos ver o que é que dá Bicho-chope com a bola O shot mete em Nelson Nelson E falha Ui, engauscas O engauscas Conseguiu O rebound muito bem Tu pistei lá O rebound Vamos ver Está-se bem Bora Bora ali Para o sexto Ai, se tu metes Essa Calva já que aceitou 15-9 Amigos Três período Vamos ver O que é que dá O quarto período Vamos ver se conseguimos a vitória Parece que vamos conseguir Amigos Estamos com seis pontos de vantagem Mas dois triplos Igual a partida Não vamos desconcentrar Vamos tentar Ensextar mais Umas bolinhas Os fãs não vieram para brincar Nesta segunda parte Como me parece Não conseguiu Vai, 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 vai Ah, ela não entra Seus Calma contigo Fecha, fecha, fecha Ui, 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 ui Ui, 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 ui Que são onços Time out Eu estou a recuperar, amigos Eu estou a recuperar Vamos ver o que é que dá Já muito perto Um minuto e 24 para o fim Anda lá com isso Ora Vamos fazer posse, né? Vamos fazer posse Temos 15 segundos Ainda põe para o sexto Triplo E sai 18 pontos 50 segundos para o final do jogo, amigos 12, 13, 14, 15, 16, 17 Mesmo com dois triplos Ficam com 17, 17, 18 E dificilmente A vitória nos vai fugir Brutal, brutalíssimo Vamos embora Seus Como é que está o teu Aqui Fecha, 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 fecha Não deixa, não deixa Ou se tem que se despechar Ou se esse era teu Ai, a manzinha do sazor De novo Ai, o bicho Para o lance Para, olha Está com pressa, o gajo Como é que eles se chamam, este? O Edward É, o Edward Conseguiu o primeiro E conseguiu o segundo Treu os dezoito Não lembra O Deus a marcarem aqui perto Como é que eu saio jogado? Ai Ah, já estão a fazer faltas Estão a cobertar 38 segundos para o fim Não parece que eu vou Isto tem grande dúvida Agora, José Fili Passa Ah, era o forcês Bicho, é para fazer mais uma falta Aí, então Estou a arredor Já está tudo a seviar Aí, meu Deus Eles vão logo que as estadas Tá certo Eu até o momento Vamos lá Aqui Os dois Brutal Mais uma Bora, bora Zorar Dá uma bola Cometo lá dentro Outra vez E Sexto 20 e 13 Já nada Vai parar esta equipa Está aqui o O festejo dos Dragons Dragons Que parece que vão ser campeões Inter-turmas Ou Inter-escolas Amigos Inter-escolas É isso Ou como vocês quiserem Te chamar Bola para Gauskas Ou Como ele se chama Bola no Man Vai fazer Man Bem Ponto para os Phenoms 20 15 Ah Força não Falte mais uma Lê Agora isso vai ser sempre O lançamento Da linha do De tiro Vai em linha Metendo lá dentro Usa mais um Pode ser o 22 15 E é mesmo 22 15 Mais um Desconto tempo Estes jogos são Intensos E os últimos O último período Demora sempre Bastante mais tempo Muita pressão Amigos Aqui muita coisa Aqui muita coisa Em jogo Né Agora vão tentar Insistir o mais rápido Possível Tentaram Não conseguiram Agora vão tentar Já fazer falta Acho que não de volta Nada Mano Já não podem fazer falta Também deve ser isso Ai Este era brutal Este aqui já foi Como já está ganho Já está-se bem Mais uma tentativa E acabou Grande vitória Dos Dragons Está Infusivamente A festejar High School State Championships Mediapakings Engrapeitado Os Dragons Que nunca tinham ganho Este título Eita Se ele está a inventar E está feitinho 15 pontos 2 rebounds Uma assistência Dois vlogs Um roubo de bola Mais uma série Ou você quer Esquipar este capítulo Não Eu não quero Esquipar este capítulo Eu quero ver Este capítulo 18 minutos Já gravagens Oh meu Deus Freak Obrigado A você e a sua família Muito por tomar O tempo Para me encontrar Eu vou ser honesto Com você Nós estamos assistindo O seu game tape Há anos E Sua prioridade Sua prioridade We think That you can break The records Currently held By the great wolverine Glenn Rice Make history Freak Join The rich Maize and blue Tradition In Ann Arbor And become a wolverine We look forward We look forward to your decision Go blue Go blue Like the sun That shines Over the great state Of California We have been A banner Of excellence In college basketball Our ideologies Are rooted In the core Of what comprises This is the DNA Of who we are At UCLA Eleven times champions You are destined For greatness And your destiny Should lead you To a grand stage And trust me No stage is more visible Than the city of Los Angeles And UCLA We will have your jersey Hanging in your locker Waiting for you To claim your spot Amongst the stars Mais duas universidades Aqui à procura De me convencerem A assinar por eles What do you think I'm doing? Like I said What are you doing? Anyways Where is Freak? Now CC You know your brother He loves to make A grand entrance He gets it from your mother She's always showing A mãe dele I arrive when my services Are needed and not before Thank you very much Yeah yeah I'm just explaining Where he gets it from Was I missed? Boy where were you? I was taking out the trash mama You're such a good son I'm gonna miss you When you go off to college Yeah who's gonna do The trash detail? Oh don't worry about that pop Cece could take over Uh uh not so fast I'm going wherever you're going Someone has to keep you on track And then the college takes off That's right CC You help tutor them I'll take care of the young ladies Vic go home Why are you here? He'll be on the cameraman You know I'm speaking of which Freak you ready? Hey He's young College hotties Already hit me up man Oh just tell me In the world Which university? Vic in due time Relax brother Make sure you don't cut off my head Cause I gotta look All right everyone I'm ready I'm ready Vic you rolling? Rolling Hi everyone I'd like to thank everyone From my coaches to my teammates You guys taught me the importance of teamwork And working together So thank you I'd like to give a big shout out to my main man Vic Holding the camera down I ain't gonna ask where you got the camera But thanks I'd like to thank my loving parents For sacrificing so much To provide for me and my sister And I'd like to thank my twin CC For being a great role model in my life This has been an extremely tough decision Each school was carefully considered But I finally decided to choose E é isso que eu vos peço Neste episódio E em definitivo Porque no próximo Vai ser a escolha E vai ser logo O primeiro jogo Com a equipa Eu vou aqui mostrar-vos As equipas que estão a escolha Vocês já vão ter que pegar Um nome destes Fazer um hashtag E o Seals depois vai contabilizar os votos E a mais votada Vai ser a equipa Com que o Seals vai aparecer No próximo episódio Ok? Temos o Kansas Jay Wanks Temos o Georgetown OS Temos o Arizona Willcats Louisville Cardinals Rookla Bruns O Connecticut Askis Texas Longhorns Michigan Wolverines And Villanova Willcats Desculpem-se Algumas pronúncias Não estão muito bem ditas Mas Com a linguagem de Sousa Não é o top Mas acho que estou Para perceber amigos Vocês vão Fazer um hashtag Com um nome destes Se quiserem saber mais informações Passem Vejo os dois episódios anteriores E o deste Neste houve duas universidades Que falaram com o Seals Nos outros anteriores Houve três apresentações Três universidades Três, seis, nove, dez Três, seis Não, três, seis, sete, oito Seals Oito O que é que tem aqui nove? Será que apresentaram agora três também? Se eu não viu Essa cara lá foi mais velho Ok Temos três Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove universidades Vocês podem escolher uma delas Amigos Não vou encher mais choriços Fica ao vosso critério A mais votada Vai sair no próximo episódio Como o Freak Quer dizer para a câmera É o que vocês escolheram Ok amigos Espero contar com todos vocês Um episódio épico de sábado Um apoio especial Deixem aquele likezão Acima de tudo É muito importante para mim Sentir o vosso apoio Também nesta série Ok amigos Já sabem que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Tchau